Meu amigo e minha amiga, nessa tarde de hoje eu vim falar com vocês sobre MC Pose do Rose. Esta é a alcunha deste dito cantor de funk, uma espécie de um trap, né, que é uma vertente do hip hop bem safada, né, que é muito popular no Rio de Janeiro, este cantor, cantor. Mas antes, é óbvio que você vai se inscrever no canal, você já sabe como é que faz, você vai dar o seu like, você vai deixar o seu comentário porque é muito importante pra gente, né, e você vai dar uma olhada na nossa loja. Temos copos térmicos, temos preservativos, temos esteroides anabolizantes, temos umas outras coisas interessantes. Temos chiclete lá, vou até fazer o vídeo chupando um. Bom, direto ao ponto, muito se sabe, ou melhor, muito se esconde, se vela. Porque esses cantores de hip hop, de funk, principalmente localizados no Rio de Janeiro, têm inúmeras ligações com crime organizado, com traficantes de verdade, né. Afinal, todos eles fazem shows em comunidades, não só o tal do MC Pose, assim como Orochi, aquele tal de Felipe Reti, que é uma coisa medonha, MD Chef, todos esses, né. Cabelinho, cabelinho, olha o nome. Olha, sinceramente, esse processo de imbecilização em massa, que o Brasil vem passando aí ao longo dos anos, que só tem piorado, está realmente chegando a níveis alarmantes, insuportáveis. Porque cada vez mais se consome lixo sonoro e cada vez mais as grandes mídias, né, divulgam essas porcarias e cada vez mais isso é difundido como uma coisa boa. Porque, já dizia aquela frase, né, filho de ferreiro, espeto de pau. Tô zoando, não é essa frase? Para que o mal se torne bem, basta que o bem se cale, né. Ou então, uma mentira contada milhares de vezes acaba se tornando uma verdade. Então, quando a sociedade propaga esse tipo de bosta sonora, né, como diria o meu amigo Lorde Vinheteiro, uma bosta, fezes. Quando isso é propagado nos meios, no mainstream, as pessoas aceitam isso como arte. Sendo que, cara, não é arte, meu amigo. Isso não é arte, isso é uma porcaria computadorizada, ridícula, com... repleta de desafinações, erros gramaticais, uma coisa, assim, simplesmente tenebrosa, né. Se eu botar para tocar no meu carro, o meu carro, ele vai se negar a andar. O som do meu carro, aliás, só toca coisa boa. Vocês sabem disso? Quem me segue no Instagram está bem ligado nisso aí. Mas não é de hoje que todos sabemos que diversos cantores de rap, de trap, de shrek, de todas essas porras todas, são ligados a facções criminosas. Talvez não ligados a facções, mas conhecem. Claro que conhecem. Fazem show em comunidade. Para fazer show em comunidade, você precisa da liberação do chefe daquele morro para você fazer o seu showzinho. Então sabemos que eles têm algum tipo de ligação com isso. O próprio Epispozido Rodo tinha ligação, foi traficante, era bandido, e ele fala isso em suas músicas, inclusive. Essa é uma questão muito complicada, porque é uma coisa que está na cara. Todo mundo sabe, mas a sociedade não faz nada, inclusive endelsa esse tipo de coisa. E isso me deixa preocupado, porque a humanidade não tem mais jeito. Daqui para pior. Os anos 90 foi a última geração que realmente teve música boa, boas coisas foram produzidas. Até ali, 2010, no máximo, as bandas ainda lançavam coisas boas, de fato, os artistas. Depois disso, meu amigo, já era. Mais ou menos um mês atrás, teve uma operação policial numa comunidade do Rio de Janeiro chamada Vila Cruzeiro. E aconteceu um monte de bosta nesse lugar. Toda hora dá uma merda. Local dominado pelo tráfico desde que Dom Pedro atracou a porra do navio aqui e ali é uma merda de um lugar horrível dominado por traficantes. Todo mundo sabe. Sempre foi assim. Quem é carioca sabe. A polícia fez uma operação lá e apreenderam cerca de, sei lá, mais de 30 veículos roubados. Porque os traficantes roubam esses veículos na Zona Sul, na Zona Norte, enfim, N lugares da cidade e levam para as comunidades onde fazem, onde vivem uma vida de luxo, com uma falsa sensação ali de segurança, de sucesso. Só que de sucesso não tem nada. A gente sabe disso. Mas a polícia encontrou muitos carros e investigaram os carros achados e viram que alguns dos carros estavam em videoclipes do cantor MC Maneirinho, que de maneira não tem nada, e o outro MC aí, esse bialzinho, sei lá, fazem várias músicas juntos o tempo inteiro. Daí apareceu a notícia no jornal. Polícia Civil descobre, Polícia Rodoviária Federal, não sei o que estava na operação, inclusive parabéns à polícia pelo trabalho. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, descobre que veículos encontrados em operação na Vila Cruzeiro eram roubados e foram utilizados em videoclipes de música. Eu li aquela porra e falei, no shit Sherlock. No shit Sherlock. Quer dizer, porra, não me diga, avá, todo mundo sabe que é assim no Rio de Janeiro desde que Dom Pedro chegou aqui. Todo mundo sabe que é isso. Todo mundo sabe. Não é novidade nenhuma. Inclusive a MC Pose fez um show nesse fim de semana agora na comunidade do Alemão, se eu não me engano, que é perto da Vila Cruzeiro. Ali é tudo, faz parte do mesmo conglomerado de comunidades. Lembrando que são comunidades que abrigam centenas de milhares de pessoas que são trabalhadores, pessoas do bem e que só tem aquela localidade como possível lugar de moradia, infelizmente. Mas também é um lugar que abriga pessoas ruins, pessoas bandidos, traficantes e pessoas que são coniventes com o tráfico. Isso não é novidade para ninguém. Daí o MC Pose fez um show lá e no vídeo, eu vi um vídeo nas redes sociais circulando assim, MC Pose faz apresentação em Complexo do Alemão e show é lindo. Fãs sobem no palco. Daí, eu dei play no vídeo e, meu amigo, a vontade que eu tive foi de enfiar essa câmera dentro do meu ânus até as minhas tripas saírem pela orelha, porque era uma coisa. E no vídeo, para variar, vários traficantes exibindo fuzis, rifles e armas que são ou deveriam ser de uso exclusivo do exército, que muitas vezes nem um exército brasileiro tem. eu fico aqui com uma reflexão para todos fazerem a respeito do que vocês consomem, o que vocês ouvem, o que seus filhos ouvem, o que vocês trazem para a sua vida, às vezes sem perceber, como uma coisa legal que, na verdade, não é, está repleta de sujeira, de dinheiro, de jogo do bicho, dinheiro do tráfico, igual as escolas de samba. Todo mundo sabe que é isso. Então, presta atenção no que você consome, no tipo de energia que entra nos seus ouvidos, procura ouvir coisas boas, coisas de conteúdo, tem várias coisas que eu posto aqui no canal, lá no Instagram também, vários artistas bons, músicas de qualidade, para vocês ouvirem, né? Para que se livrem um pouco dessas porcarias, desse lixo sonoro que foquem no que é música de verdade, no que é coisa boa, porque isso vai engrandecer você intelectualmente e vai te deixar a par de discussões em rodas, seja em botecos, em restaurantes, em rodas de pessoas que conversem sobre música, porque se você ouvir essas coisas, meu amigo, quando você sentar num lugar para conversar com pessoas que escutam música de verdade, você está ferrado, você não vai conseguir conversar porque você só escuta essas coisas horríveis. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal, né? E deixe sugestões de coisas para eu falar aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus.